Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Granny e espelho. Vocês vão entender por que de Granny e espelho. Vocês estão ligados que tá tudo trocado, como se a gente estivesse num espelho? Na verdade, a gente acorda desse lado, depois vai pra esse lado. Olha que confuso que tá, galera! Olha... Onde é o banheiro? É aqui? Olha que louco! Meu pai do céu, eu fico sem entender nada. Eu não sei onde eu tô, mamãe. É muito louco esse mod, galera. Esse mod daqui, onde é tudo trocado como... Cadê o Ted? Como se a gente estivesse num espelho e por isso chama o mod de Granny e espelho, galera. Ué, cadê? Ai, pra cá! Ai, meu pai do céu, eu já tô maluca. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Espelho, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem espelho vão ganhar um belo coureceu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Meu pai do céu, eu tô muito perdida. Como é que faz pra ir pra garagem? Comentou espelho? Então, bora pro game. Gente, real oficial que isso daqui buga o nosso cérebro. Eu tô tipo assim, sem entender direito. Olha só. Olha que coisa mais louca. Eu tô bem... Gente do céu, vou falar com vocês, hein? Eu não tô... Ai, desculpa, Picles. Meu cachorro tá aqui do lado. O mais velho é surdinha. Ele não se assusta tanto com os gritos. Mas o mais novo tá dormindo aqui do lado. Ele tomou o maior susto porque eu gritei. Eu não tava esperando. Até a cara da Granny é diferente, gente. Parece que ela tá do avesso. Sei lá. Ah, meu pai do céu. Preciso sair dessa casa. Galera, mais um mod da Desperada. E vai tá aí... Onde é a cozinha? Ai, minha Nossa Senhora. E vai tá aí no título e na descrição pra vocês. Ai, o que que é isso? Ai, meu pai do céu. Ai, mamãe. Chave das armas. Finalmente! Gente, quando eu vi esse mod, eu até falei assim... Ai, parece ser um mod bobo. Não vou trazer aqui pra galera, não. Pode ser que o pessoal não goste. Só que vocês gostam quando eu trago mod novo, né? Não tá tendo tanto mod novo como antes. Eu falei, ah, eu vou testar, né? Eu pensei que fosse super fácil, galera. Mas é zero fácil. Ele buga o cérebro real. Eu não sei aonde a cozinha mais... Era aqui? Gente do céu. E a chave? Peguei. Tá. Ok. Ai, meu Deus. Que ela tá vindo. Ai, minha Nossa Senhora. Onde é que era a porta de... É aqui? Gente, olha só. Vocês estão entendendo por onde eu tô indo? Porque nem eu tô. Eu não sei onde eu saí. Caramba. É muito... Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Ela tá vindo. É muito louco esse mod de... Eita, que eu tenho que descer pra esse lado. Gente, é muito louco esse mod. E aí, como a gente não conhece direito, né? Fica tudo meio que invertido. A gente não sabe... Eu não sei... Onde é que eu faço pra voltar pra cá? A gente não sabe onde faz barulho. Onde não faz barulho. É bem, bem confuso. Mas, por sorte... Achamos aqui... A chave das armas. Gente, eu tô muito perdida. Parece que a gente tá numa casa completamente diferente. Ó, a chave das armas fica desse lado agora. Então, tipo... É como se realmente você estivesse olhando num espelho, né? Eu não sei se a gente vai conseguir vencer, não. Mas, que é um mod maluco, é um mod maluco. E a criadora do mod, que é a Desesperada. O canal da Desesperada vai tá aí. Na descrição do game. Beleza, galera? Eu tô com medo. Real oficial. Porque ela não tá vindo. Eu não vou sair daqui até ela vir. Ah. Porque eu não sei... Não sei me movimentar por aqui, gente. Que doideira isso. Que doideira esse mod. Eu não tô entendendo onde eu tô. Peraí. Tá. E onde é o vaso agora? Mas, como é que eu atiro ali? Eita, leilinha do céu. Não sei se vai dar certo. Eu não tô acostumada a mirar daqui. Deu certo. Ok. Aí, eu já vou pegar aqui... Pra gente ir pra aquela parte do corvo. Eu acho que era por aqui. Não. Aqui é onde a gente acordou. Meu pai do céu. Isso aqui é o quê? É pra ir pra eslendrina. Ai, meu Deus. Que eu não tô entendendo. Minha nossa senhora do céu. Eu tô é muito perdida, galera. Eu acho que agora me achei. Ok. Tá. Eu quero ir agora pro corvo. Pra gente poder pegar uma almofadinha de gelo. É aqui? Ué. Tá. Entendi. E facilitar a nossa vida, né? Vamos ver se vai facilitar ou não. Porque... Minha nossa senhora do céu. Que dificuldade. Tem alguma coisa aqui? Porque aqui tá piscando. Né, Deca? Que isso? Né, Deca? Ok. Tô muito, muito perdida. O mod... Eita, leilinha. O mod é muito, muito louco, gente. E vamos... Olha, agora atira pra cá, gente. Ah, meu pai do céu. Não sei se vai dar certo ou não. Vamos lá. Vou tentar, hein? Tô mirando aqui. Mas não sei se vai dar certo ou não. Foi. Foi. Pelo menos consegui, galera. Eu não sei se tem alguma coisa ali que a gente vai precisar. Mas primeiramente eu vou tentar... Eita, eu subi errado, cara. Ninguém merece. Gente, quem tá vendo deve tá pensando assim... Nossa, mas como ela é lesa, né? Mas é muito, muito difícil jogar assim. Ah! Meu pai do céu. Gente, gentinha. Sei o que que eu faço não, gente. Eu achei que fosse ser moleza, quer dizer, era rapidão, né? Ah, expert na Granny. Meu pai do céu. Galerinha, galerão. A véia conseguiu dar uma trollada na gente com esse mod. Porque tá bugando o real oficial minha cabeça. Acho que é pra cá ou aqui é o banheiro? Não, aqui é o banheiro. Certo? É pra cá que eu tenho que ir. Gente, é muito, muita loucura. Eu não sei explicar o nível de loucura que é jogar no mod com tudo invertido. É muito louco. Então, o que que eu vou fazer? Vou tentar chamar ela pra cá. Pra ver se a gente consegue matar ela de alguma forma. O que que é aqui? Tá. Agora eu vou dar uma olhada no que que tem aqui. Parece que nada. Ok. Vamos ver o que que tem no corvo. O alicate. Vamos precisar. Gente, eu tô muito, muito perdida. O que que eu tô descendo aqui, gente? Ah, pra ver se tem, o que que tinha aqui? Bateria. Não precisamos. Vou ver se tem o código. Seria aqui, é isso? Gente, eu tô... Eu nem faço ideia de onde seria o código. É aqui? Eita, lelê do céu, hein? Aqui eu subo, tá? Beleza. Então, a gente vai precisar da comidinha do corvo ou da arma, né? O martelo... Eita, entrei no lugar errado. Gente, eu tô muito aflita. O martelo, onde é que tava? O martelo ficou na garagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou de novo colocar aqui. Pra gente poder pegar com calma o nosso martelo na garagem, beleza? Deixa eu tentar entender como é que a gente faz pra ir pra garagem. É muito, muito difícil. Que tá olhando e falando assim, ai, que lesa. Não, mas é muito, muito difícil, galera. Muito mesmo. Real, oficial, assim. Martelo aqui. Ok. Agora eu vou tentar, tentar, né? Abrir a porta, porque... Ok, pra cá. Vou voltar. E vou pra aquela parte lá do corvo. Então, pelo menos, o martelo já foi, galera. Ai, que excelente, hein, Renatinha? Tu conseguiu um item da porta. Parece que começou a jogar a Granny ontem. Agora, eu quero ver se pra uma casa aqui tem a comidinha do corvo, né? Vai que... Cadê o martelo? Você fica muito bugada. Tá dando dor no meu cérebro, assim. Porque eu não tô entendendo é nada. É pra que lado? Ah, parte do motor. Não me interessa nem um pouco. Como é que eu... É pra cá que eu volto? Eu tô muito perdida, galera. Eu não sei explicar. E agora eu vou pegar... A... Chave de fenda. Aproveitar que a Granny morreu. Vou dar uma olhada na cozinha dela, gente. Antes de pegar a chave de fenda, porque... É pra cá a cozinha? Não. Não. É pra cá. Porque eu tô muito, muito perdida. Eu não tô entendendo mais nada nesse game. Eu tô perdidona mesmo, real, oficial, assim. Tem nada aqui? Aqui também não? Será que o código... Ai, meu pai do céu, não. Tá. Aqui tem a parte da arma. Ok. Até agora não me interessa. Eu vou ver o que que tem aqui. Aqui. Gente, muito difícil, hein? Vou falar pra vocês, hein? Longe de ser fácil isso aqui. Pelo menos o código a gente conseguiu. E agora vou descer e vou voltar lá pra onde eu tava, beleza? A gente precisa da comidinha do corvo. Ou da arma. Eu só achei uma parte da arma até agora. Vamos lá. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar congelar ela de novo. Aqui. No TED não tinha nada, né, gente? Gente, a chave da aranha. Ok. Mas não me adianta muito, porque... Tô toda lascada. Mas vou levar lá, gente. Vamos ver se ela vem pra cá. Eu joguei a chave da aranha. Não sei onde foi pra... Ah, ótimo, Renatinha. Excelente. Joguei. Não vi onde joguei. Então, eu vou fazer outra coisa, gente. Eu vou começar a procurar as coisas aqui que eu tô... Meu pai do céu. Eu não faço ideia de nada aqui, gente. Eu acho que eu vou ter que ir na eslendrina, né? O que que é isso aqui? Outra parte da arma, ok. Aqui é o quê? Nada. Então, eu só achei uma rodinha. Ah, tem o banheiro ainda, né? Tá. Ai, eu tô muito nervosa. Eu não tô me encontrando aqui. Banheiro é aqui? Ok. Vamos ver o que que a gente acha aqui. Pra ver se tem algo melhor do que essa roda. Nada. Onde tá o melão, então, gente? Eu não tô entendendo nem nada. Eu tô tão perdida, meu povo. Eu vou descer de novo. Vou tentar congelar ela de novo. Eu vou deixar a rodinha aqui, galera. E aí, eu vou pegar o martelo pra gente ir lá pra eslendrina. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante. Eu já perdi... Gente, eu perdi a chave da aranha. Eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir alguma coisa aqui. Então, onde eu tinha deixado o martelo? Tá, lembrei. Vou dropar aqui. Vou pegar o martelo que a gente deixou aqui. E vou lá na eslendrina. Que ela deve morrer agora. Pra gente ver o que a gente acha lá na eslendrina. A chave da aranha eu perdi. Perdi. Não tô mais vendo em lugar nenhum. Eu tô tão perdida. Minha nossa. Sai, Granny. Ah, não. Agora ela vai ficar na minha frente. Na minha frente, num lugar que eu não sei jogar, gente. Vai, carambolas. Vai, granita. Vamos, vamos, vamos. Tá. Acho que eu entendi agora onde eu tô. Não. Aqui. Beleza. Gente, que nó no cérebro. Eita. Pui pro lado errado. É tudo invertido nessa lasqueira, gente. Eu tô muito perdida. Ó. Tirei a plank. Carninha da aranha. Mas eu não tenho a outra lasqueira lá da aranha. Meu pai do céu. Vou ter que achar a lasqueira lá da aranha. A chave da aranha. Porque com certeza tem a comidinha do corvo. Eu não sei mais onde eu tô. Eu vou tentar descer pro carro. Ah, chave de fenda. Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega. Ai! Que susto. Ai, mamãe. Vai que, né? Tem alguma coisa que ajuda a gente na chave de fenda. A gente ainda não tinha visto. Então vamos lá. Pode ser que tenha alguma coisa no cofre. Sei lá. Porque, gente, não... Ó, chave da casinha de brinquedo. Ok. Mas a gente só tem uma rodinha. E aí? O que a gente faz com essa chave da casinha de brinquedo? Onde tá outra rodinha? Aonde tá a passagem pra casinha de brinquedo? É muito louco. É muito louco. Opa, o que que temos aqui? Tá. O controle. Mas não vai dar nada pra gente ir lá. Porque o código a gente já achou. Então falta a chave da saída. Meu Deus. Que comidinha do corvo. A comidinha do corvo! Beleza, beleza. Pelo menos isso, gente. Que aí a gente já vai conseguir o alicate. Beleza. Vamos lá. Vou abrir aqui. Dropar. Mas eu tô achando que a gente vai precisar da chave da aranha pra alguma coisa. Porque, galera, tá muito estranho. A gente não achou melão. Onde tá o melão? Que eu não faço ideia. Eu abri já o carro? Já. Cadê esse melão, galera? Eita, Lele. Eu tô é muito perdida mesmo. Como é que eu faço? É pra cá agora. Beleza. Vamos lá. Bom. Vamos pegar esse alicate. Né? E vamos fazer o que der pra fazer. Porque tem muito que fazer que não, gente. A gente tá completamente lascado. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. A gente tá completamente lascado, galera. Peguei alicate. Agora, eu entrei no lugar errado. Ok. Vamos lá. Você tem que descer. É aqui? É. Ok. E agora eu vou lá pra gente poder abrir a primeira parte do alicate. Vamos lá. Ah, eu acho que eu não abri o micro-ondas. Tô pensando aqui. Deixa eu ver. Não, não abri. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Vai. Nada de interessante. Ai, que lasqueira. Que raiva. Que raiva. E eu não tô achando como é que eu desço pra garagem agora. Beleza. Achei. Achei. Ai, meu Deus. Ela tá vindo? Ué, tem esgoto? Se tem musiquinha de perseguição, tem esgoto, gente. Oh, meu pai do céu. Não é possível, não. Acho que não tem esgoto, não. Oh, minha nossa senhora. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô com medo de perder as coisas, né? Mas eu vou tentar congelar ela ali. Eu perdi real, oficial, a chave da aranha. Eu acho que é capaz de não dar pra gente vencer por causa disso. Ó, ela congelou ali. A gente já vai lá pra Angeline, pra Islendrina. E vamos ver o que a gente acha. Olha lá, galera. Vamos ver, vamos ver. Eu pus a plank? Já pus. Vamos ver o que que tem ali. Chave do cofre. Como é que eu entro? Agora que eu vi. Ai, gente, mãe, é muito louco isso, galera. Chave do cofre. Ok. Aqui abre. Aqui abre. Vai! Beleza. E agora? Como é que eu faço pra descer? Perdi. Ok. Vou lá pro cofre. Se eu conseguir, porque eu não tô entendendo. É nada nessa lasqueira. Vou lá pro cofre. E vamos ver o que que a gente acha no cofre, beleza? Cadê? Tá aqui. Manivela. Ok. A manivela deve dar o melão pra gente. E eu acredito que se tudo der certo, o melão vai dar a chave do cadeado pra gente. Só que tá faltando uma rodinha, né? É capaz da manivela dar a rodinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Não adianta ficar tentando descobrir. Vamos lá. Vamos ver o que que temos aqui. A gente ainda precisa da chave do cadeado e a chave da saída. É o que tá faltando pra gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que ela tá vindo. Vai, vai, vai. Ai, mamis. Mamitas. Vai. Beleza. Foi. Eu tô muito perdida. Gente, é muito difícil. Eu não faço ideia onde pode estar... A gente já acabou? Já morreu tudo? Último dia. Ok. Onde eu morri? Eu morri... Nem lembro onde eu morri. Eu tava com alguma coisa na mão. Que lasqueira, gente. Eu tô ficando com dor de cabeça já, que eu não tô entendendo mais como é que joga isso. Gente. No banheiro não tinha nada mesmo? Não, né? Não. Onde pode estar essa rodinha, galera? Eu acho que eu não abri um coisa da Eslendrina. Ela tá vindo... Ai, mas ela tá vindo por ali. Eu não... Ai. Gente, muito difícil. Tem que treinar pra conseguir, viu? Vou falar aí pra vocês. Você fica com o nó no cérebro. Ainda mais quem tá muito acostumado a jogar o Granny 1, né? Fica muito com o nó no cérebro. Galera, deixa aí muito like. Eu sempre trago aqui mods diferenciados aí pra vocês. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo game. Tchau. 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 Tchau.